Vou colocar para gravar e aproveito para avisar a todos que esse evento está sendo gravado. Se alguém tiver algum problema, feche as câmeras e esse conteúdo é disponibilizado depois. Muito bem, então nós estamos começando a nossa 26ª Oficina de Educação. Educação, vocês que me conhecem, me deem licença para me apresentar de novo. Eu sou a Amanda Júnior, sou gestora de Educação e Difusão Científica do Equimovimento Brasil. E tenho o maior prazer de estar aqui hoje com vocês nessa tarde gelada, porque eu duvido que, bom, talvez Carlos esteja no calor, né? Mas eu duvido que algum de nós esteja no calor, com exceção de Carlos. Então, muito bem, o que são essas oficinas? É um espaço para a gente trocar experiências e oferecer esse apoio a educadores interessados no uso das plataformas Wikimedia em sala de aula. Mas não só, também na extensão, na pesquisa e em outras experiências pedagógicas. E por que a gente organiza essas oficinas? Para oferecer esse espaço de apoio, para que a gente possa ter esse espaço face a face dentro do possível, né? Não é pessoalmente, mas que bom, porque a gente consegue se ver, apesar de estarmos em localizações geográficas distintas. E é esse espaço em que a gente sabe que a gente tem esse apoio, que a gente tem essa troca para pensar em formatos alternativos de ensino envolvendo as plataformas digitais, né? Também é um espaço para a gente pensar de forma coletiva nesses formatos possíveis, usando os projetos Wikimedia. Formar uma rede de educadores que estão nesse movimento, nesse processo de usar os projetos Wikimedia na sala de aula, na extensão, na pesquisa. E também para a gente trocar experiências sobre os problemas, as questões, os desafios e trocar principalmente soluções, né? Porque às vezes o que é um problema para a gente já foi solucionado por um colega, então é sempre bom a gente poder trocar essas informações. Então essas oficinas são esse espaço que a gente troca essas informações. Então eu convido vocês a se apresentarem pelo chat, mesmo que já sejam frequentadores assíduos das oficinas. Se apresentem de novo, às vezes tem alguém que não os conhece aqui hoje. Então digam quem vocês são, por que vocês estão aqui, o que interessa a vocês no uso educacional dos projetos Wikimedia. Compartilhem links, compartilhem alguma informação que vocês acham que seja interessante. Aproveitem para usar esse chat, porque o espaço aqui é de vocês. A gente sempre mantém essa conversa paralela no chat, né? Para que a gente possa ir participando também à medida em que as pessoas vão fazendo as apresentações. E na programação de hoje, eu tenho o prazer de receber duas pessoas muito queridas que fazem parte do Equimovimento Brasil. A primeira delas é a Ande Nassi, doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense, que vai começar a nossa rodada de apresentações, falando um pouco sobre a experiência do movimento de mulheres lusófonas na Wikimedia, uma estimativa, os resultados de uma pesquisa realizada por ela. Em seguida, a gente passa para a nossa parte um pouquinho mais prática, em que a gente vai falar mais Wikidata e escolha, difundindo e visualizando a produção científica com o Eder Porto, que é gestor de produtos e tecnologia do Equimovimento Brasil. Em seguida, das duas apresentações, a gente abre para a discussão. E aí vocês podem estar se perguntando, ah, mas há pouco tempo a gente teve uma oficina em que a gente falou sobre o Equidata e sobre escolha. Sim, por isso que nós vamos falar hoje mais um pouco sobre o Equidata e escolha, porque esse é um assunto um tanto cabeludo, não é muito fácil de compreender na primeira vez que a gente é apresentado a ele, e é um assunto que sempre gera bastante interesse dos educadores. Então, é uma demanda que tem surgido, mas a gente achou por bem de trazer novamente esse assunto, para que a gente tenha esse segundo momento de inserção nessas informações, e a gente vai aprendendo, sabendo um pouquinho mais sobre essa ferramenta, que é muito interessante para a gente pensar a educação. Bom, e aí vale lembrar que a gente tem alguns materiais de apoio, né? A gente tem a broxura Wikipédia de A a Z, que traz uma introdução a esse universo Wikimedia, falando um pouquinho sobre a edição na Wikipédia, no Commons, no Equidata. A gente tem também os vídeos tutoriais produzidos pela equipe do Wikimovimento Brasil, que você pode acessar tanto no Commons como no YouTube do WMB, né? A gente tem o nosso portal na Wikiversidade, o nosso portal Oficinas Wikimedia de Educação, que tem essa carinha, e nele a gente tem essa centralização dessa rede de apoio, né? Onde a gente compartilha o conteúdo dos encontros anteriores, então vocês podem ir lá e acessar os vídeos de todos os encontros, os 25 encontros que já existiram. Vocês podem encontrar os materiais de apoio, os slides dos outros participantes que eles, dos que disponibilizaram, né? E também há uma lista de participantes que você pode assinar e também conhecer outras pessoas que estão envolvidas com Wikimedia e educação. Nesse portal você também encontra, desde o começo desse ano, um boletim mensal, o WMB Educação, que fala sobre as últimas informações e novidades da área de educação envolvendo o Wikimovimento Brasil. Você pode acessar ele no portal da Wikiversidade ou você pode receber ele por e-mail também. Então, se você quiser receber esse boletim por e-mail, basta mandar um e-mail para mim no amadajurro.org que vocês recebem por e-mail, super fácil de ler e acessar esse conteúdo. A gente também tem um canal no Slack, que serve como esse grupo de discussão sobre educação e Wikimedia. se você quiser entrar, manda uma mensagem ou para mim, ou para esse nosso e-mail geral, wmnobrasil.org, que a gente coloca você lá. E se você precisar de certificado de participação, basta escrever para eventos.wmnobrasil.org, que a gente emite esse certificado para você. Por favor, não espere muito tempo para pedir. A gente geralmente emite esses certificados uns dois, três dias no máximo depois da oficina. Então, por favor, não demore para pedir esses certificados, senão a gente pode ter um desencontro aí nesse processo. Então, muito bem. Esse espaço é de vocês. Sintam-se à vontade para se comunicarem no chat. Nesse primeiro momento, a palavra fica com os apresentadores, mas no segundo momento, a gente tem esse espaço de discussão. Caso vocês precisem sair, não tem problema, deixem as suas questões no chat, que a gente lê elas para vocês, e depois vocês acessam esse conteúdo na gravação. E muito bem. Então, eu passo a palavra à Ande Inácio, nossa querida historiadora e Wikimedista, que é doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, é mestre em História Cultural pelo PPGH da UF, membro dos grupos de usuárias Wikimulheres Mais e Wikimovimento Brasil, e realizou a pesquisa A Experiência do Movimento de Mulheres Lusófonas na Wikimedia, uma estimativa, e é sobre essa pesquisa que a Ande hoje vai falar para vocês. Então, deixa eu te colocar como anfitriã. E pronto, você pode compartilhar a sua tela agora. Muito obrigada pelo aceite, em primeiro lugar. Obrigada, Amanda. Fico muito feliz de estar aqui, principalmente para falar dessa pesquisa que eu passei os últimos seis meses fazendo, ainda estou em processo de conclusão do relatório, mas hoje eu vou apresentar aqui já alguns primeiros resultados, e eu acho que é maravilhoso que esteja sendo aqui nessa oficina. vocês conseguem ver a tela em tamanho grande, normal? Tá, porque para mim aqui está um pouquinho pequenininho. Deixa eu só organizar minhas telas aqui. Só um minutinho. Pronto. Então é isso, gente, né? Acho que eu já fui apresentada, né? Já me sinto em casa aqui também, né? Como eu disse, eu conduzi essa pesquisa nos últimos meses, e para mim é uma pesquisa muito interessante, porque me possibilitou aliar a minha expertise profissional, que é uma coisa que eu já faço profissionalmente, que é pesquisa em história, uma pesquisa historiográfica, mas também o interesse de pesquisa independente e individual meu. Então, esse projeto, ele foi financiado pela Fundação Wikimídia e contou com o apoio organizacional do Wikimovimento Brasil e também do grupo Wikimolheres Mais, né? Então foi uma pesquisa que, apesar de eu ter coordenado, foi um esforço que contou com muitas mãos, muitas delas que estão aqui hoje também, que ajudaram e participaram de diversas formas nessa pesquisa. E bem, a pesquisa, ela enfocou a direção estratégica de número 32 da Estratégia do Movimento Wikimídia, que é de abordagem global para o desenvolvimento de habilidades locais. Então, sendo financiada pelo Fundo de Implementação de Estratégia do Movimento, a pesquisa, ela teve um objetivo prático, né? E que era, principalmente, o rascunho de um plano de implementação para o movimento de mulheres lusófonas, né? De pensar aí, diante dos resultados da pesquisa, ações para o desenvolvimento das habilidades desse grupo. E aí, dentro desse processo de pesquisa, até chegar, né, culminar nesse plano de implementação, a gente passou por algumas fases, né? Em primeiro lugar, que eu acho que foi a principal, foi a coleta de dados, depois uma revisão por pares, para, ao fim, chegar ao planejamento estratégico. E aí, bem, agora, num primeiro momento, eu pensei em apresentar brevemente alguns aspectos principais da pesquisa, mas o meu objetivo principal aqui hoje é discutir alguns resultados, né? Apresentar e também discutir alguns resultados da pesquisa. Mas falando sobre metodologia, enfoque, desde o começo, eu percebi que a pesquisa, ela teria que ter enfoques diferentes, né? Apesar de ser uma pesquisa focada no movimento de mulheres, e aí, pensando mulheres wikimedistas, mulheres que estão organizadas num grupo de usuários, ou usuárias wikimedia, eu não poderia deixar de também contemplar editoras independentes, né? Então, dentro da pesquisa, tem esse segundo grupo, que não era o principal, mas que era importante incluir na pesquisa, que são editoras que editam unicamente a wikipédia em português. E aí, também, nisso de ter aí um segundo grupo, eu também pensei que seria interessante ter um certo grupo de controle, digamos assim. Então, também enfoquei a participação voluntária de alguns editores aliados. E aí, além desses três grupos, né, que eu enfoquei, eu também fiz um enfoque paralelo em contas de usuárias ativas, né? Então, puxei alguns dados da wikipédia, principalmente, contas de usuárias que estavam ativas entre 2020 e 2023, que tiveram pelo menos aí dez edições nesse período, e que não tiveram suas contas bloqueadas. Então, eu cheguei nesses quatro grupos, mas sendo o primeiro deles, né, de mulheres wikimedistas, o grupo que eu empreendi maior esforço de coleta de dados. E aí, a metodologia da pesquisa, ela se focou principalmente em questionários, que foram questionários diferentes para cada um desses grupos, entrevistas, principalmente com mulheres, principalmente, não, unicamente com mulheres wikimedistas, observação de estatísticas das contas, e, ao fim, grupos focais, que visaram possibilitar aí uma revisão dos resultados da pesquisa, pelas próprias pessoas que participaram da pesquisa. E, bem, ao desenvolver essa pesquisa, né, como eu disse, eu estava aliando uma expertise profissional e um interesse voluntário, mas eu trouxe aí todo um arcabouço, um bolso metodológico e teórico, que eu já utilizo nas minhas pesquisas dentro do programa de pós-graduação em História da UF, que é uma historiografia que se orienta para a epistemologia feminista. Então, para sintetizar, sim, eu trouxe até um link, eu vou deixar aqui no chat, deixa eu achar, o link da minha apresentação, porque aí vocês podem acompanhar, tem alguns links que vocês podem explorar. E nesse slide tem aqui o link do artigo para a teoria do ponto de vista, que é um ponto principal dentro desse campo que a gente chama de epistemologia feminista, né, e essa teoria do ponto de vista, ela valoriza as experiências de mulheres, principalmente, mas também de minorias sociais, no geral, como fonte de conhecimento, né. Então, na pesquisa eu parto de uma ideia orientada pela epistemologia feminista, que busca fazer, né, construir um saber localizado, então entende a pesquisa como uma pesquisa que é parcial, e é parcial não no sentido de ter algum conflito de interesse, até porque eu sou pesquisadora e faço parte desse grupo, mas é parcial no sentido de reconhecer essa parcialidade, entender que essa é uma perspectiva, e que essa perspectiva parcial, ela consegue acessar, muitas vezes, locais que pesquisas que se colocam dentro daquela neutralidade, que a gente entende, não conseguem acessar, né. Então, é aquela visão interna mesmo do grupo. E aí, por isso, né, dentro desse marco, que a questão da experiência, ela surgiu aí como central dentro da pesquisa. Eu estava interessada justamente em ouvir as narrativas das pessoas que eu estava pesquisando, mas não só ouvir, enquanto pesquisadora, que ouve um outro sujeito, né, mas de incluir essas pessoas participantes como agentes ativos da pesquisa. E aí entra essa questão da estima, né, eu gosto muito dessa palavra, e eu incluí ela na pesquisa, porque a estima, ela tem dois lados aí, né. Um que é, se a gente pensar naquela questão de estima ativa, ou seja, aferir objetivamente, avaliar, calcular, mas, por outro, ter estima é ter a preço, é ter afeição, então, traz esse caráter parcial que eu estava mencionando com vocês. E aí é isso, né, a coordenação e a operação do trabalho, da pesquisa, foram feitas por e para mulheres wikimedistas, justamente para tentar acessar esses lugares escondidos, ainda não estão ouvidos dentro do movimento wikimedia, e principalmente, né, acho que identificar questões, como eu disse, para aquele planejamento estratégico, e ativar protagonismos, né, dentro desse movimento. E aí, uma primeira questão, antes de eu apresentar alguns resultados da pesquisa, uma questão que foi muito importante no desenho da pesquisa, foi pensar como localizar essas mulheres editoras, né, porque quando eu falo das mulheres wikimedistas, eu sendo uma pessoa que faz parte ali de uma rede, que conhece essas pessoas, é fácil identificá-las e convidá-las para participar da pesquisa. Mas e as editoras independentes? E as pessoas que a gente não tem aqui na nossa rede, de como que eu convido essas pessoas para participar da pesquisa, né, e aí veio essa questão. Bom, em primeiro lugar, tem o domínio usuária, dentro da wikipédia, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas também tem a questão dos penduricalhos das contas de usuários, né, que a gente chama, por exemplo, as user box, as categorias. Algumas editoras identificam explicitamente nos seus perfis, que são mulheres, muitas vezes que são feministas, então colocam user box. Essa editora é do sexo feminino, essa editora é mulher, ou essa editora é feminista. Então, assim eu consegui identificar potenciais participantes da pesquisa e convidá-las para participar. Mas eu tinha essa limitação, porque a gente sabe que existem pessoas que podem ser mulheres, mas que não externalizam, identificam isso de forma explícita na plataforma. Então, essa questão, como identificar? No sentido contrário, também a gente tem relatos, né, de pessoas que falam, ah, existem pessoas que se identificam com mulheres naquele ambiente anônimo, da Wikipédia, por exemplo, mas que não necessariamente são mulheres na vida real. Então, a pesquisa, ali no começo, teve que lidar com essas questões, né, e a abordagem que eu escolhi, e aí, né, dialogando bastante com o campo da história, né, no campo da história, a gente pensa, assim, sobre a verdade, né, se é ou não é verdade, é complicado, a gente tem que ver, mas o que existem são narrativas e perspectivas sobre aquilo. Então, eu acho que da mesma forma em relação a essa identificação das mulheres na Wikipédia. Eu não poderia aferir se eram ou não eram, mas o que eu queria saber é como que a comunidade percebia essa pessoa. Se a comunidade percebe como mulher, ela trata essa pessoa diferente, né, então, a partir, eu tive que lidar com aquilo que está explícito na plataforma, né, em grande medida. E aí, eu queria falar rapidamente sobre essa questão do domínio usuário, porque ela foi um certo limitante, né, como eu disse, para procurar essas pessoas que poderiam participar da pesquisa. E aí, só para contextualizar rapidamente, né, nas contas de usuário Wikimedia existem, nas preferências de conta, a possibilidade de você definir gênero, não em termos de identidade, mas em termos gramaticais, para que o software saiba qual pronome utilizar ao te mencionar. Bem, essa possibilidade de definir gênero, ela foi implementada em 2011, no movimento Wikimedia, o que, coincidentemente, aí calha com os primeiros debates sobre a lacuna de gênero na Wikipedia, coincidentemente ou não, né, mas, na verdade, essa demanda surgiu em 2009, para justamente adequar os pronomes de línguas generificadas, né, porque no inglês eles não têm essa questão, então, todo mundo é user, mas para línguas como o português, que a gente tem o feminino masculino, né, e nós não temos o neutro, por exemplo, o software... passou-se a ter essas três opções, só que no português isso gera uma questão, né, porque nós temos usuárias, temos usuários, e temos o usuário as, que é o neutro, mas, na verdade, isso não é o neutro, é o não definido, né, e aí isso foi um grande problema que a pesquisa aferiu, que é justamente esse domínio do usuário a, do gênero não definido, né, como que eu ia identificar, dentro desse campo, pessoas que eram efetivamente mulheres. E aí a gente tem uma ferramenta muito legal desenvolvida por um membro do Wikimovimento Brasil, que se chama LUTs, que consegue gerar ali uma visualização de dados, inclusive a porcentagem do gênero dos editores das contas, né, de usuários Wikimídias registradas na Wikipédia em português. Então, ali, em azul, vocês veem uma linha lá, lá embaixo, que fica ali nos 3%, de pessoas que se identificam como usuárias, na Wikipédia, em vermelho, as pessoas que se identificam como usuários, né, e em laranja, a grande maioria das pessoas, com gênero não definido, né, e isso é um problema. E aí, na pesquisa, eu consegui, vou botar um link aqui para vocês, no chat, dar uma detalhada nesse panorama. Por que que acontece? Como eu mencionei para vocês, como essa possibilidade de definir gênero, ela só surgiu em 2011, se a gente pega todo o acumulado histórico, a porcentagem de pessoas que definiram gênero é muito pequena, mas conforme a gente recorta um período mais próximo da gente aqui, ou então a gente recorta as contas por níveis de atividade, então pessoas que têm uma média de edição alta, né, ou que não, porque nós temos muitas contas que têm às vezes 10 edições em um ano, né, mas se você recorta as pessoas que editam com uma média diária de 1 a 30 edições, você percebe que essa definição é maior, e a partir daí você consegue identificar melhor essas pessoas, né. Mas aí eu trouxe isso aqui só para demonstrar para vocês que, no geral, né, a porcentagem de pessoas que se identificam como mulheres dentro da Wikipedia em português, ela fica aí entre 3% e 6%, o que é muito pouco. Bem, aí depois que eu consegui localizar algumas dessas pessoas, mesmo com essa dificuldade, eu lancei o chamado da pesquisa, chamei essas pessoas para fazerem, para responderem o questionário, e também algumas, né, chamei para entrevista, para grupos focais, e desenvolver essas etapas de aprofundamento da pesquisa. E aí, o número de participação que eu cheguei, na minha avaliação, foi um número ótimo e bom, que eu consegui aferir algumas coisas interessantes, mas, ao mesmo tempo, é um número que eu não posso considerar como uma amostragem significativa de todo o corpo de pessoas editoras da Wikipedia, né, não é, mas só para dar um panorama para vocês, por exemplo, de 37 mulheres bequimedistas que eu identifiquei e convidei para fazerem parte da pesquisa, 25 participaram de alguma das etapas, no caso das editoras independentes, né, das 235 pessoas que eu identifiquei e convidei, on-week, por meio de uma mass message para participarem da pesquisa, 22 responderam, o que dá aí menos de 10%, e também tivemos uma participação pequena, mas interessante, de editores aliados, de 14 editores aliados, que responderam o formulário. No caso dos editores aliados, eu não pude enviar uma mass message para convidar, né, mais pessoas a participar, porque numa análise de custos disso, né, eu preferi não fazer isso, eu coloquei só na esplanada, então, por isso esse número é mais reduzido de participação. Mas, enfim, também teve uma seleção de contas de usuárias ativas, que eu considerei pessoas que estavam ativas entre 2020, 2023, e que tinham mais de 10 edições, e também que não tinham suas contas bloqueadas. Então, eu fiz uma seleção dessas contas e analisei, principalmente, as estatísticas de edição dessas pessoas. Bem, e aí, diante desse corpo de participação, um dos, uma das preocupações da pesquisa era qualificar outros termos que não só gênero, né, porque, tanto eu, na minha pesquisa, quanto o movimento de mulheres lusófonas da Wikimedia, a gente tem a interseccionalidade como uma coisa muito presente, muito forte, que é entender justamente que não é só a categoria e a questão de gênero que importa, tem outras coisas aí que influenciam, né, como raça, etnia, sexualidade, etc. E aí eu consegui ter um panorama mais ou menos das pessoas que participaram em termos de outras diversidades ou desigualdades sociais que afetam a experiência dessas pessoas. E por que, né, pra fazer esse panorama? Não pra cristalizar essas pessoas ali numa identidade tal, mas pra entender melhor as suas respostas, né, as respostas que elas deram na pesquisa são orientadas ali por uma experiência específica. E aí, passando bem rapidamente, no geral, mulheres wikimedistas, né, que responderam a pesquisa são majoritariamente cisgêneras e neurotípicas com uma pequena variação de marcadores identitários como sexualidade, raça e etnia. Já editoras independentes são metade delas um grupo bem homogêneo de pessoas, né, que são mulheres, cisgêneras, brancas, heterossexuais, neurotípicas e típicas funcionalmente. Só que já tem uma outra metade dessas pessoas que tem algum recorte identitário minoritário. para além da identidade de gênero, né, então, e aí também a questão da neurodivergência apareceu nesse grupo como significativa e também uma pequena participação mas também significativa de pessoas trans. Isso é importante porque os resultados que eu vou apresentar agora em seguida existe sempre quando eu vou analisar os resultados das editoras independentes duas, dois aspectos, duas versões, assim, e na minha análise isso está refletindo também a composição identitária dessas pessoas. editores aliados no geral apesar de serem homens cisgêneros em sua totalidade eles tinham algum recorte identitário minoritário ali, seja de raça, etnia, neurodivergência ou diversidade funcional. Bom, e aí eu estruturei a pesquisa com perguntas específicas para os três grupos mas também perguntas somente para as mulheres wikimedistas. E aqui eu trouxe um dos resultados de perguntas que eu fiz para os três grupos que a minha intenção era justamente comparar as respostas para entender aí as diferenças entre esses grupos, né? E essa pergunta foi direcionada que foi direcionada aos três grupos era na sua opinião por que mulheres e gêneros dissidentes tendem a participar menos do que homens nos projetos wikimedia? Então era a intenção dessa pergunta era possibilitar que as pessoas gerassem hipóteses sobre isso. Bom, e no geral dos três grupos apresentaram em sua maioria o entendimento comum de que a desigualdade de gênero é entendida como um fenômeno sócio-histórico que é amplo e externo que existe na sociedade e que é reproduzida dentro da wikimedia essa desigualdade de gênero é o principal desafio que coloca essas barreiras à participação de mulheres desses gêneros dissidentes nos projetos wikimedia. Também a questão da hegemonia masculina na composição por exemplo da wikipédia lusófona foi apresentada pela maior parte das pessoas. Aí só para quebrar rapidamente diante desses três grupos porque apesar de ter esse entendimento comum esses grupos apresentaram formas de colocar isso e também elencaram aspectos de forma diferente esses grupos. bom mulheres wikimedistas demonstraram uma compreensão profunda da discussão global sobre a lacuna de gênero na wikimedia destacando a dualidade entre conteúdo e participação de como que a falta de mulheres nos projetos wikimedia faz com que o conteúdo também seja defasado em termos de gênero. A falta de tempo de conhecimento técnico também foram motivos bastante citados especificamente na wikipédia a estrutura micropolítica entendida como hegemonicamente masculina foi colocada como uma principal barreira para a participação dessas pessoas isso na visão do grupo de mulheres wikimedistas. Quando a gente olha para o grupo de editoras independentes elas já apresentaram uma compreensão mais geral da reprodução dessa desigualdade on wiki e concentraram-se mais na lacuna de conteúdo justamente porque são editoras que estão atuando especificamente na wikipédia eu entendi ali na pesquisa na hora de analisar os dados que por isso que elas trouxeram mais a questão de conteúdo. E uma minoria dessas entrevistadas reconheceu não saber como responder aquela pergunta ou então apontou motivos individuais e não relacionados a gênero. Então houve ali também uma percepção sobre a falta de compromisso às vezes as pessoas aquelas mulheres não tem muito essa vontade de participar então levando mais para o campo do individual e não tanto para o campo do social. Já editores aliados identificaram a hostilidade a competitividade e a hegemonia masculina como motivos para essa subrepresentação. Bem e aí esse primeiro resultado que eu apresento para vocês pode às vezes soar redundante para quem acompanha a discussão sobre lacuna de gênero na wikimídia e consegue observar essa dinâmica ali de perto dentro da wiki mas a minha intenção ao tentar aferir isso e de apresentar aqui agora é mostrar que o que eu tentei fazer ali na pesquisa foi oferecer a possibilidade a essas pessoas participantes da pesquisa de formularem hipóteses sobre essa questão para que eu conseguisse enquanto pesquisadora entender como que a experiência de cada uma dessas pessoas é afetada por essa lacuna de gênero de gênero então a pessoa ao hipotetizar por que isso acontece ela demonstra se isso afeta ou não a experiência dela e aí foi isso que eu percebi mulheres wikimedistas articulam um arcabouço prático e teórico de suas atuações ao hipotetizar sobre esse tema as editoras independentes narram situações vividas no seu cotidiano e aí entendem de forma diversa a relação entre essa experiência e sua identidade de gênero algumas editoras independentes pensam que na verdade não é uma questão tanto de gênero mas é uma questão de uma hostilidade generalizada que existe por exemplo na wikipédia em português e já editores aliados interessantemente não são afetados colocaram não ser afetados por essa desigualdade de gênero mas informaram sobre situações que eles viram acontecer com mulheres dentro da wiki então isso também gerou alguns resultados interessantes que podem ser melhores explorados de forma mais qualitativa bem e aí um segundo resultado que eu quero apresentar já para encaminhar para minha finalização da apresentação é a espinha dorsal da pesquisa era tentar entender a wiki história das mulheres que eu estava pesquisando então no caso eu tentei possibilitar as pessoas que participaram da pesquisa narrar sua própria história contar pontos-chave de sua própria história e aí eu tentei destrinchar isso em três caminhos principais o primeiro é perguntar a essas pessoas o que te levou a editar a começar a editar o que te mantém editando e quais são as barreiras para que você continue editando e aí eu vou passar rapidamente por cada um desses pontos apresentando a síntese de resultados dos dois grupos de mulheres mulheres bookmedistas e editoras independentes em suma o interesse que levou as mulheres que participaram da pesquisa a editar podem ser divididos em quatro grandes aspectos primeiro interesse voluntário segundo interesse profissional depois ação bookmedista e associação profissional e aqui não existe uma hierarquia ali eu só identifiquei esses quatro pontos como principais e aí no geral a maior parte das mulheres bookmedistas iniciou suas contribuições aos projetos e movimento bookmedia por meio de participação em eventos organizados por grupos de usuários da bookmedia especialmente editatonas feministas e programas educacionais em contrapartida uma pequena parcela dessas mesmas mulheres entraram para o movimento bookmedia devido a um interesse ou associação profissional geralmente em relação a programas universitários ou iniciativas GLAM em sentido contrário grande parte das editoras independentes começou a contribuir devido ao interesse voluntário de contribuir especificamente com a wikipédia principalmente para tentar melhorar ou aumentar o conteúdo disponível e uma minoria desse grupo aderiu ao movimento bookmedia por interesse profissional ou por meio de editatonas e aí indo para a segunda pergunta que foi não na verdade dentro disso quando eu fui pesquisar porque que essas pessoas começaram a editar eu também fiquei interessada em entender quando elas começaram a editar e aí analisando as estatísticas das contas eu consegui perceber ali um padrão diferente entre esses dois grupos em primeiro lugar ali em verde nós temos um gráfico que apresenta dentre as pessoas que participaram da pesquisa quando que foi a criação de contas das mulheres wikimedistas das pessoas que a gente pode considerar organizadoras do movimento wikimedia e essas pessoas elas podem ser consideradas editoras recentes que entraram aí a partir de 2014 até 2023 já quando a gente olha pro grupo de editoras independentes e também agregando com as estatísticas das contas das usuárias ativas naquele período que eu tinha falado pra vocês a gente percebe uma distribuição maior desde 2006 ali mas com picos também ali em 2014 e 2020 e aí pra tentar visualizar esses dados melhor né eu trouxe esse gráfico aqui que eu tento consolidar a entrada das contas de todas as contas que eu analisei na pesquisa no sentido geral sem dividir por grupos e a gente consegue ver esse gráfico ascendente né desde 2006 com pico em 2014 pra 2015 e depois com pico em 2020 pra 2021 bom em primeiro lugar o formato ascendente desse gráfico né ele pode ser explicado facilmente pelo fato de que como eu recortei editoras ativas em 2020 e 2023 essas pessoas elas entraram mais recentemente no movimento equimídia ainda tem aquele gás de estar editando né e talvez as contas de editoras mais antigas por elas não estarem ativa hoje elas não entraram aí nesse gráfico mas além dessa explicação que é mais óbvia eu também tentei pensar o porquê que tem esses picos ali em 2014 e 2020 né pro pico de 2014 a hipótese que eu chego né que é provável que a organização de grupos de usuários principalmente eventos né e programas educacionais podem sim ter refletido no aumento de criação de contas ou de entrada de pessoas no movimento equimídia nesse período é nesse nessa timeline tem por exemplo uma data que a chave a partir de 2011 ali se começa a debater a lacuna de gênero na equimídia e na lusofonia a partir de 2013 2014 a gente começa a ter eventos de tatonas feministas né também temos a organização dos grupos de usuário acontecendo e se estabelecendo nesse período principalmente o Wikimovimento Brasil começa a partir daí também desenvolver vários projetos e programas que pode sim ter refletido nessa nesses picos de criação de conta e aí mais evidente em 2020 a gente tem a pandemia de covid que de uma percepção aí mais informal né da gente que faz parte do movimento a gente já tem esse entendimento que na pandemia as pessoas entraram pro movimento Wikimídia porque tinham tempo de editar etc e tal mas essas são hipóteses né pessoal pra fazer uma correlação entre esses motivos e de fato a criação dessas contas seria necessária uma pesquisa mais aprofundada e aí também já né no penúltimo ponto antes de eu finalizar minha apresentação pensando aí o que que mantém né essas mulheres editando se a gente fosse sintetizar né diria ativismo altruísmo curiosidade e Wikivício e aí decompondo isso entre os grupos mulheres Wikimedistas continuam editando devido a crença no potencial da Wikimídia pra fomentar a transformação social por meio de um ativismo que inclui a luta pela igualdade de gênero e pela ciência aberta já editoras independentes continuam editando devido ao desejo de contribuir é tá errado ali com as realizações dos ideais Wikimídia por meio de um altruísmo que também inclui prazer individual e algumas editores independentes mencionaram o desejo de fazer um uso eficiente do seu tempo livre o que já não é verdade para mulheres Wikimedistas que reclamam não ter tempo livre pra editar né então também é conseguir encontrar esse contraste entre os grupos mas uma coisa que unifica esses dois grupos é a curiosidade né tanto as mulheres Wikimedistas quanto as editoras independentes citaram a curiosidade como um impulso significativo pra continuar editando e essa curiosidade se relaciona com o desejo de melhorar suas habilidades pessoais em direção a uma meta solidária né então a melhoria do conteúdo livre na internet da mesma forma é participantes né da pesquisa desses dois grupos citaram a gamificação das contribuições na Wikipédia mais conhecida como Wikivício como algo que também as mantém editando e aí esse Wikivício se relaciona especificamente a uma perspectiva inclusionista por exemplo né de defender a manutenção de um conteúdo na Wikipédia então muitas muitas mencionaram assim ah já pensei em parar de editar mas aí se um artigo que eu criei é colocado pra eliminação eu volto lá e continuo editando e aí por fim o último ponto quais são as barreiras né pra que se continue editando e no geral tempo livre o ponto mais citado hostilidade também né especificamente da Wikipédia em português algumas incapacidades e também um tema que eu achei interessante que foi desconexão e aí eu vou passar rapidamente sobre eles tanto mulheres Wikimedistas quanto editoras independentes mencionaram a falta de tempo livre como uma barreira importante pra continuar contribuindo e obviamente nós sabemos que essa falta de tempo livre se relaciona justamente com a desigualdade de gênero no sentido mais amplo né da sociedade mulheres normalmente tem muitos mais muitos afazeres e falta esse tempo livre pra conseguir editar por exemplo a Wikipédia da mesma forma apontar o ambiente hostil como o maior desafio pra continuar editando a Wikipédia já editoras independentes enfatizaram alguns pontos relacionados a incapacidade técnica e desconexão e aí se eu só queria mencionar algumas coisas né quando eu falo incapacidade técnica foi mencionada especificamente falta de acesso ao computador e falta de conhecimento técnico no sentido de código pra conseguir editar e desconexão já é um ponto que foi mencionado de forma minoritária mas que eu achei interessante trazer que é a edição solitária né você mencionou a falta de amizades no Wiki como uma das principais barreiras pra continuar editando bem e aí eu trouxe aqui gente alguns resultados eu diria que é 30% do que existe no relatório que está sendo colecionado que em breve em setembro vai ser publicado de forma completa na Wikiversidade na página oficial da pesquisa mas antes disso também eu pretendo ir publicando alguns pequenos resumos da pesquisa pra quem tiver interesse de acompanhar mas esses pontos que eu trouxe aqui hoje de certa forma eles norteiam o rascunho do plano de implementação estratégica que é esse produto que vai vir depois da pesquisa que vai focar o desenvolvimento de capacidades das editoras lusófonas da Wikimedia e aí pra fechar eu trouxe aqui uma síntese assim das conclusões mesmo que a pesquisa chegou e que a gente vai detalhar isso melhor no relatório e aí eu vou ler me permitam ao compartilhar suas próprias perspectivas sobre o presente e futuro do movimento Wikimedia mulheres editoras lusófonas ousaram expor seu lugar de falha detalhando barreiras técnicas políticas e sociais que as impedem e também impedem a outras pessoas de contribuir com projetos Wikimedia nessa partilha também foram reconhecidos o crescimento e o amadurecimento dessa comunidade especialmente entre os anos de 2020 e 2023 um grande aprendizado das narrativas de experiência e da construção coletiva do consenso é a constatação de que para cada dificuldade à frente existiram muitas outras já superadas a atuação de mulheres editoras lusófonas na Wikimedia é significativa diversa e globalmente abrangente além de ser pautada por espaços de aprendizado e de atuação que visam ser mais inclusivos coletivos e colaborativos ousaremos dizer espaços de mais afeto e aqui nessa última frase eu agradeço a Sandra que foi quem escreveu essa última frase muito fofa e queria agradecer também pela atenção de todo mundo que está aqui hoje mas também fazer um agradecimento oficial ao Wikimovimento Brasil que como eu disse foi aí um apoio organizacional da pesquisa em vários sentidos também ao grupo Wikimulheres Mais cujas membras estiveram bem próximas da pesquisa e da construção de consenso e da revisão por pares a pesquisa contou com uma equipe de curadoria na pesquisa eu não vou mencionar o nome das pessoas aqui mas várias das Wikimulheres Mais também minhas amigas fizeram parte dessa equipe de curadoria mesmo da pesquisa ajudaram a revisar os resultados que a gente vai em breve apresentar eu deixei o link da minha apresentação no chat vou colocar aqui de novo para quem perdeu mas existem aqui alguns outros resultados que eu sabia que não ia dar tempo de apresentar então eu coloquei no final para quem quiser consegue olhar aí pelos slides alguns outros resultados gerais da pesquisa muito obrigada era isso obrigada pessoal obrigada a gente pode voltar neles depois na discussão quem sabe a gente consegue voltar nesses outros muito obrigada foi ótimo e muito pontual bom você pode me devolver por favor o anfitrano já me devolveu ah não vou compartilhar a minha tela muito obrigada a gente por favor pessoal coloquem as suas questões no chat daqui a pouco a gente volta para discutir essa pesquisa e essa apresentação que são maravilhosas a apresentação foi muito boa e eu fiquei cheia de questões aqui para a gente discutir e agora eu passo a palavra para o Eder Porto que é bacharel em matemática aplicada pela Universidade de São Paulo é desenvolvedor de sistemas e designer gráfico e atualmente ocupa o cargo de gestor de produtos e tecnologia no Wikimovimento Brasil ele é Wikimedista desde 2016 e os projetos que mais atuam são Wikidata e Wikimedia Commons suas áreas de interesse incluem Wikidata software livre e comunicação visual o Eder hoje vai falar sobre mais Wikidata escolha difundindo e visualizando a produção científica Eder, muito obrigada por topar vir aqui falar um pouquinho mais sobre essa super ferramenta e esse super projeto que não sei vocês mas é o meu queridinho então vamos ouvir eu passo a palavra a você deixa eu te tornar anfitrião cadê para você conseguir falar muito bem fique à vontade o foco é seu vocês estão vendo a minha tela beleza se eu apresento assim vocês veem a tela cheia ou vocês veem ela quadradinha cheia beleza então obrigado Amanda pelo convite obrigado Andy por vir falar comigo hoje também a gente se viu bastante hoje e a minha apresentação ela é uma apresentação para falar sobre Wikidata e escolha difundindo e visualizando a produção científica no mundo meu nome é Eder Porto eu sou gestor de produtos e tecnologia no Equimovimento Brasil e vou começar a minha apresentação dando um contexto para quem é novo quem ainda não viu quem estava escondido embaixo de uma pedra o que é o Wikidata então o Wikidata é uma plataforma colaborativa em uma base de conhecimento livre e aberta editável e legível por humanos e máquinas possui mais de 105 milhões de itens dos quais 40.2 milhões ou 38.3% são artigos acadêmicos e 10.7 milhões ou 10.2% são pessoas então a maior parte de entidades que estão presentes dentro do Equidata são artigos acadêmicos é o maior bloco de tipos de informação que são hospedadas lá dentro mas o Equidata hospeda tudo aqui tem um exemplo ilustrando como é um item o que é um item dentro do Equidata o item são entidades concretas então prédios instituições instituições não são concretas mas concretos e abstratos sentimentos enfim uma gama enorme de objetos e conceitos que o Equidata absorve e registra dentro da base de dados e artigos acadêmicos são a maior parte compõem a maior parte de tipos de itens dentro do Equidata esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é um gráfico que a gente reuniu num artigo publicado em 2021 então ele retrata os dados o artigo que foi publicado em 2021 mas os dados são referentes a setembro de 2020 no final eu compartilho as referências aqui e nesse artigo a gente consultou o Equidata para recolher para pegar esses dados sobre artigos acadêmicos de instituições de publicações por país então os Estados Unidos em setembro de 2020 tinha artigos publicados em revistas que estão com sede no país nos Estados Unidos tinha 7.8 milhões de artigos o próximo era o Reino Unido com 5.3 e aí você já vinha para para a China com 997 mil artigos então o salto é bem grande esse gráfico está em escala logarítmica então não quer dizer que a distância é proporcional se fosse proporcional tudo seria esmagado por isso que eu coloquei em escala logarítmica para a gente conseguir ver e desse gráfico uma análise interessante que a gente faz e a gente fez nesse artigo também é onde está o sul global então qual a porcentagem de artigos que o sul global representa dentro do Wikidata então aqui eu colori de vermelho no artigo está em preto mas aqui está colorido de vermelho todos os países do sul global que estavam presentes naquela lista naquele gráfico é em 2021 então você tem a China a Índia e o Brasil e aí eu fiz uma atualização desse gráfico para esta apresentação que é uma atualização daquele gráfico que está disponível tem todos os links das consultas que a gente utilizou disponíveis para serem atualizados então daqui a 10 anos as pessoas vão é só abrir os links e pegar os números pescar os números e atualizar o gráfico então aqui vocês podem ver eu vou fazer uma brincadeira de ficar indo voltando mas os Estados Unidos tinha 7.8 milhões e ele pula para essa posição aqui com 14.1 milhões então ele quase dobra a quantidade de artigos produzidos os países baixos deram uma rasteira na China e tomaram a terceira posição e a China ficou em quarto desceu um pouco assim como a Rússia que nem constava no gráfico anterior e agora já está ali no top 10 e outros foram crescendo e a gente tem o Brasil aqui agora na 17ª posição com um aumento um pouco mais tímido do que os outros o Reino Unido os Estados Unidos dobrando a quantidade de artigos outros dobrando também a própria China que era do sul global mas você ainda tem a presença desses três grandes países do sul global ainda no top 20 e isso levanta pode levantar diversos debates sobre a produção do sul global a gente não está produzindo ou a gente simplesmente não está colocando essa produção dentro do Iqdata e se a gente não está colocando por quê? por quê que a gente não está colocando e como começar a colocar então o ponto dessa apresentação também é como qual é o processo de colocar esses dados dentro do Iqdata e qual é a motivação por trás disso não só entender o porquê que não está acontecendo mas porquê que deveria acontecer então aqui eu destaco as motivações e a principal motivação é a gente pelo menos de uma instituição de que queira inserir os seus dados acadêmicos sobre artigos e produções científicas dentro do Iqdata é a avaliação crítica e reflexiva da produção científica daquela instituição então se eu tenho um centro de pesquisa ou se eu sou uma instituição que produz ciência eu quero fazer uma análise crítica da minha produção para entender quais são os tópicos que a gente está falando mais quais são os tópicos que não estão sendo cobridos cobertos desculpa quais os tópicos que não estão sendo cobertos dentro da produção científica e tomar decisões a partir disso então sem essa análise crítica e reflexiva eu não consigo tomar decisões também é uma das motivações garantir o desenvolvimento e melhoria constante dessas áreas de estudo da ciência para eu entender como a minha produção científica a produção científica de uma região ou de uma instituição contribui para aquela área da ciência que ela está divulgando ou trabalhando quais são os recursos que ela está alocando para isso e o principal que é a difusão do conhecimento científico eu acredito que difusão do conhecimento científico faça parte da missão de todas as instituições de ensino centros de pesquisa universidades enfim todos os locais que produzem ciência querem que essa ciência seja difundida e um outro que faz parte na verdade é transversal que é a produção desses índices bibliométricos e índices altimétricos que são aqueles relacionados ao web social então número de citações em artigos na wikipédia número de publicações no facebook em outras redes sociais tudo isso faz parte de índices altimétricos você mede índices alternativos à bibliometria que fica fechada na bolha de produção científica então índices bibliométricos geralmente são quais outros artigos citam esse artigo qual é o índice h e outros índices desse tipo ficam dentro da academia e os altimétricos é como aquela produção científica furou a bolha e foi para a sociedade então a gente viu a motivação e a gente tem além da motivação aqui tá por que que a gente deveria colocar informação bibliográfica dentro do equidata já falei sobre isso e como a gente visualiza isso uma vez que a informação está dentro do equidata já convenci um centro de pesquisa a colocar a informação dentro do equidata como que eu devolvo para ele falando olha o resultado desse trabalho árduo de inserção das informações dentro do equidata é esta esta análise esse gráfico então um conjunto de gráficos não é só um gráfico né mas uma uma análise mais profunda da produção acadêmica que plataformas que existem hoje que são utilizadas por esse centro de pesquisa e instituições não fornecem então se você for olhar o Google Scholar o Google Scholar está abandonado há anos sem desenvolvimento nenhum e é uma exigência de alguns financiadores que ele exista mas ele não produz muita análise então ele tem índices bibliográficos de coautoria o índice H ou a quantidade de citações dos artigos de uma instituição mas não fornece nenhuma análise mais profunda ou mais diversa que a gente queira fazer por exemplo eu quero saber quantos artigos são produzidos por pesquisadoras mulheres dentro dessa instituição o Google Scholar não fornece essa análise uma ferramenta muito poderosa que a gente já viu aqui nas oficinas do equimídio de educação é o Scholar então o Scholar é uma ferramenta para apresentar dados bibliográficos e perfis de autores e instituições presentes no equidata não só autores e instituições mas temas de áreas da ciência ou mesmo tópicos aquelas palavras-chave que a gente adiciona em artigos científicos a gente pode fazer esses perfis dentro do Scholar baseado nesses tipos de dados é uma ferramenta criada pelo usuário Finielsen que incentiva a comunidade a ampliá-la então ela está em código aberto ela é editável a comunidade pode contribuir para esta ferramenta e aqui eu deixo o link também do Tool Ford ela está hospedada no Tool Ford e aí a gente tem aqui eu peguei exemplos da Fundação Oswaldo Cruz que é uma fundação famosa brasileira então vamos usar exemplos brasileiros aqui cujo perfil institucional está disponível nesse link e se eu clicar aqui vocês continuam vendo a minha tela sim beleza então aqui está em tema escuro então vai aparecer tudo ao contrário meio as imagens e coisas assim vão aparecer meio em tema escuro então vai aparecer o negativo da imagem então quando tiver imagens aqui mas aqui você tem um grafo de coautoria quem são as pessoas afiliadas quantos artigos eles publicaram quais são se eles têm artigos na Wiki em qual língua que eles têm o identificador do RKID a descrição desse pesquisador um grafo de coautoria então com quem que eles estão publicando o tópicos que eles estão pesquisando por número de artigos citando quais são os artigos como eles estão sendo usados quais tecnologias estão sendo usadas então tem uma gama de análise que a gente pode fazer dentro dessa plataforma que não está presente em outras plataformas gratuitas e livres esse é um ponto importante existem outras plataformas que fazem essa análise de artigos de produção só que elas são proprietárias fechadas você não tem acesso a não ser que você pague o escolha e o Wikidata são gratuitos dados em domínio público ou CC0 na verdade produção de páginas aqui no Fiocruz vai quebrar a query porque é muita produção então não vai rodar mas tem jeito de otimizar as consultas também então aqui você tem vários gráficos e grafos com informações sobre a instituição em si então aqui a gente está com a Fundação Oswaldo Cruz mas poderia ser um centro de pesquisa centro de pesquisa difusão e inovação em neuromatemática o CEP de neuromática da USP na USP e outros centros de pesquisa qualquer instituição que tenha pessoas associadas prêmios que as pessoas receberam distribuição por gênero então dá para fazer essa análise também e voltando para a minha apresentação a gente tem o perfil institucional então esse é o perfil da instituição o perfil pessoal então aqui a gente tem ilustrando o perfil desta pesquisadora mas eu sou narcisista então eu vou para o meu perfil então aqui dentro do escolha você tem um perfil basta ter um item no equidata de um pesquisador e aqui você tem um perfil sobre a produção de páginas onde foi publicado quem são os coautores o número de páginas produzidas por ano todos esses são índices bibliométricos e altimétricos também porque a gente tem a wiki ali em alguns deles que fazem a análise mais rica do que uma análise simplesmente uma tabela com o nome do artigo onde ele foi publicado o número de citações que é o que o Google Scholar provém nos dá então aqui você tem vários tópicos os pesquisadores publicam demais e tem vários gráficos aqui também então aqui você tem esse daqui não mostra todos eu imagino mas esse aqui é um gráfico interessante que se ele tivesse na cor certa vocês usarem o tema claro eu sou programador então eu uso o tema escuro para tudo meus olhos doem aqui um gráfico um mapa de onde estão as pessoas as instituições das pessoas que o pesquisador publicou então aqui você tem Europa Estados Unidos Brasil e enfim outros mapas relacionados linhas do tempo e etc além disso você tem um perfil bibliográfico eu não vou clicar nesse daqui mas é basicamente uma série de gráficos que mostram como aquela informação como aquele artigo está inserido dentro do que data e quais análises a gente pode fazer então aqui citações por ano desse artigo eu vou clicar e aí o não é outro é este pronto então aqui é prevenção do HIV1 da infecção do HIV1 não consigo ver o título aqui mas aqui ele tem um índice de quais são as análises que ele está fazendo dentro do escolha então quais são os artigos que os citam quais são os artigos que este artigo cita os coautores lista de autores tem dezenas os tópicos que ele toca a linha do tempo de publicação dele também artigos relacionados e toda a produção então aqui citações tem esse artigo tem 1303 citações dentro do click data esse daqui eu acredito que tem algumas um milhar também se eu não me engano e aqui a gente tem alguns gráficos bacanas que eu acho que são os que eu mais gosto são os gráficos de coautoria então aqui a gente tem eu vou clicar aqui para a gente ir para o gráfico explodindo que eu acho que é o mais bacana o gráfico vivo então aqui é quando a gente abre o gráfico e ele mostra todo mundo que publicou com todo mundo então sei lá a Elisa Cupolillo ela publicou com alguém que está aqui escondido com a Ana Maria Jansen a Helene Barbosa publicou com com alguém aqui o Alberto Dávila com o Stênio Fragoso e aí você tem essa análise aqui está colorido por gênero o gênero declarado dentro do Big Data não declarado porque a pessoa não declarou nada as pessoas que inseriram essa informação mas a gente tem gráficos análises possíveis de serem feitas com outros marcadores por exemplo no artigo que a gente vai espera spoilers no artigo que a gente está o que a gente submeteu tem esse grafo de coautoria por nacionalidade da instituição então se você tem esse coautor esse autor ele tem ele está associado a uma instituição estrangeira ele é de uma cor se ele está associado exclusivamente a instituições brasileiras ele aparece com outra cor e você pode fazer uma análise sobre isso também além de saber em quais instituições aquela instituição está contribuindo publicando mais esse daqui é um grafo ele é adaptado de um gráfico que a gente produziu para o não está no spoiler ele está dentro do glândulo cepidineuromate este daqui não mas esse daqui é adaptado daquele então aqui é o grafo de citações internas da Fiocruz então artigos da Fiocruz que citam outros artigos da Fiocruz e aqui você tem uma explosão de cores e cada quanto mais escura a cor mais citações aquele artigo tem e quanto mais claro menos citações até chegar no vermelho acho que no arco-íris não é claro o escuro e este daqui é o do cepidineuromate ele está disponível aqui no link também e também no pré-print esse zoom aqui do pré-print que mostra deixa eu clicar nele a consulta é bem grande então aqui está como ela é executada e se a gente clica para experimentar e rodar esta informação a gente tem os resultados aqui que é esse grafo então uma análise que foi possível a partir desse grafo e isso só foi possível ser feito a gente tinha uma inclinação para achar essa informação mas não tinha comprovação disso é que este artigo aqui em roxo é o artigo mais citado pelos outros artigos do neuromate e ele acaba sendo é o primeiro artigo produzido pelo cepidineuromate e é a pedra fundamental digamos assim das outras publicações que você tem por exemplo o Rodrigues Etal 2016 cita ele e outros artigos o citam também então a gente acaba tendo a publicação do centro de pesquisa meio que quase totalmente baseada ou citando como fonte como referência na origem este artigo que é o Gavos Lockerba 2013 tem 47 citações então a gente pode ver aqui os artigos do cepidineuromate então como e aí essa última parte eu vou encaminhar para o encerramento aqui tá bacana a gente viu o porquê qual é o resultado o porquê que a gente deve fazer isso qual é o resultado que a gente devolve para a instituição ou devolve para a comunidade devolve para quem está olhando dados mas como a gente faz então como fazer este daqui é um gráfico um fluxograma de como a gente executou essa etapa ela é bem simplificada tem alguns pontos aqui que estão simplificados mas eles são dificílimos e árduos de serem feitos mas basicamente começa pela publicação do artigo o artigo é publicado em uma revista ou em pré-print em algum meio digital ou físico esse artigo é indexado pelos indexadores da internet Google Scholar PubMed Archive e outros uma vez que esse artigo é indexado aí a gente começa o nosso trabalho de inserção ou raspagem diria dessa informação para o Wikidata então a informação sobre os artigos o artigo pode ter licenças específicas pode estar em copyright pode estar em uma revista fechada mas os metadados sobre o artigo estão em domínio público então a gente pega esses dados e a gente utiliza o Zotero que é uma ferramenta de indexação bibliográfica a gente inclui ele dentro do Zotero limpa esses dados esses metadados reconcilia eles com o Wikidata através de uma modificação de um tradutor do Zotero tradutor do Zotero é um script que pega o dado na linguagem do Zotero em uma linguagem bibliográfica RDF ele também e transforma ela dentro para a linguagem uma linguagem X essa linguagem X pode ser ah eu quero minha referência em ABNT eu quero minha referência em APA 7 eu quero minha referência em Bibitex ou eu quero minha referência as referências os artigos em Quick Statements então crie comandos do Quick Statements que é uma ferramenta que é utilizada em larga escala pela comunidade Wikimedia para importar dados e editar metadados também de do Wikidata você escreve comandos para essa ferramenta e ela executa esses comandos por você é como se fosse um robô mas é na sua conta com a sua responsabilidade então a gente inclui esses artigos dentro do Zotero limpa os metadados reconcilia eles o que é limpar o metadado por exemplo o autor está com o nome por extenso ou este autor está com o nome com ponto deveria ser está com ponto e vírgula onde não deveria estar então a gente limpa esses metadados dentro do Zotero exporta eles para o Quick Statements e aí a gente exporta para o Quick Statements e já cria esses artigos dentro do Neuromate a gente faz uma reconciliação é claro para não criar duplicatas dentro do Wikidata mas a gente uma vez que a gente reconcilia tudo a gente cria os itens dos artigos dentro do Wikidata esses artigos a história não acaba aí infelizmente ou felizmente na verdade não acaba aí porque o Zotero é uma ferramenta que nos permite criar o item daquele artigo mas e os autores o Zotero não tem a interface não tem como procurar os autores dentro do Wikidata e colocar traduzir o nome se eu escrevo o meu nome por extenso o Wikidata não vai saber que sou eu ou o Zotero não vai saber que o meu nome este nome corresponde àquele kid do Wikidata então existe um trabalho aí dentro do Wikidata em tabelas ainda manual esse trabalho é mais pioneiro do que bastante avançado não existe uma ferramenta para isso em que a gente reconcilia basicamente quatro tipos de metadados as palavras-chave então quais são as palavras-chave associadas ou temas associados a este artigo que foi criado quais são os autores então existem várias ferramentas para isso o autor desambiguator e outras ferramentas para a gente falar o header que este artigo está citando aqui é o mesmo header do kid x e não outro autor homônimo então a gente reconcilia os autores as palavras-chave as revistas em que esses artigos foram publicados isso é uma informação que o esotero pega qual é a revista mas não tem como o Wikidatificar que é como a gente chama essa reconciliação não tem como o Wikidatificar com o kid daquela revista e aí como a gente faz uma análise de qualidade daquela revista ou das publicações daquela instituição se a gente não tem o item da revista então essa informação é inserida a posterior porque a gente precisa que este item do artigo exista no Wikidata e a gente insere ah, este artigo foi publicado em tal revista e aí a partir disso a gente consegue fazer análises de qualificadores qualificadores da publicação da revista tem no Brasil geralmente a gente usa o identificador da Qualis da Capes que identifica a qualidade da revista ou da publicação além disso a gente quer que tenha um grafo de coautoria um número de citações então essas informações precisam ser adicionadas então além do artigo da minha instituição que eu estou criando eu tenho que colocar quais são os artigos que esse artigo cita então além do artigo da instituição eu tenho que citar criar o item desse artigo que está sendo citado e aí eu vou ter uma tarefa meio que uma retroalimentação porque eu pego todos esses dados palavra-chave autor publicado em e insiro eles no tradutor do do Zotero e ou subo eles direto para o Quick Statements para o Equidata para inserir nesses artigos e as citações que são os artigos que eu crio eu tenho que voltar elas para o Zotero os artigos citados para esses da minha instituição eu tenho que voltar eles para o Zotero e aí eu faço de novo esse processo de criar no Big Statements e aí eu paro porque aí se eu for meu artigo cita 10 artigos e aí eu crio esses 10 artigos aí agora eu vou criar as citações desses 10 artigos eu já estou exponencial esse aqui cita 500 publicações esse dali cita 50 então eu já tenho um número humanamente inviável de inserção ali na verdade não é nem de inserção que a inserção é ok mas sim da curadoria dessa informação como que eu garanto que ele não crio um artigo duplicado dentro do Equidata e mesmo o meu artigo ou o artigo da minha instituição e o artigo que ele cita então esse é um modelo de execução que a gente adota assim que está sendo feito a gente trabalha constantemente para modificar e melhorar esse modelo também e eu termino com as notas e referências então aqui tem a query do número de artigos acadêmicos número de seres humanos para vocês verificarem que essa informação é correta e as referências que são as que aparecem ali de imagens e gráficos e artigos que a gente publicou e eu tenho nove segundos impressionante e eu deixo aqui o meu e-mail para vocês também o meu nome de usuário na wiki é fácil de achar também tudo é doer.com terminei gente esses dois estão arrasando hoje com a pontualidade obrigada Eder foi maravilhoso e agora a gente com essa apresentação maravilhosa a gente termina as nossas apresentações e começamos então o nosso espaço de discussão e aí eu queria já aproveitar o meu lugar de fala de moderação para aproveitar e fazer a primeira questão mais do que uma questão eu gostaria de fazer um comentário porque eu acho que a grande potência do escolha e de inserir os dados no wiki data é que abre uma gama de possibilidades do que é possível fazer com esses dados que é enorme assim você trouxe essas questões ligadas a análise para produção de relatórios mas você pensar da parte administrativa de uma instituição por exemplo você pode usar esses dados para fazer avaliação das áreas que merecem mais atenção de mais investimento quais são as temáticas que estão sendo mais abordadas quais são os pesquisadores que estão precisando de mais auxílio se é preciso fazer alguma intervenção do ponto de vista de RH de relações humanas de uma empresa porque é que tais pessoas não conversam entre si estão se formando os grupinhos dentro dessa instituição o que pode não ser vantajoso se há uma segregação de gênero então as mulheres acabam publicando entre si o que está acontecendo é uma escolha própria ou essas mulheres estão sendo afastadas pelos pesquisadores masculinos então dá para fazer uma série de análises institucionais mas também uma série de análises do ponto de vista científico então nós como cientistas interessados em entender a produção científica nacional a gente pode ir até o equidade pode ir até o escolha e fazer análises baseadas na produção nacional muito interessantes de entender o que é que está tendo investimento quais são as temáticas que estão crescendo quem que são as principais pessoas que estão falando sobre um determinado assunto e acho que até para estudantes de pós-graduação por exemplo é uma ferramenta interessantíssima porque ajuda a gente por exemplo a começar a entender a área que a gente está estudando então você começa a pesquisar uma determinada temática e você fica naquele momento que você está se deparando com a sua bibliografia e você não sabe por quem que você começa a ler quais são os principais trabalhos que você precisa fazer nem todo mundo tem um orientador legal que vai te ajudar nesse processo então o escolha pode ser esse espaço de você ir lá e ver quais que são os trabalhos mais citados quais que são os trabalhos mais referenciados não significa que vai ser o melhor trabalho mas provavelmente com certeza é um trabalho muito citado então merece ser lido até para você ver por que é que ele está sendo tão citado etc então eu acho que essa foi a minha intenção de fazer esse convite ao Eder de trazer o escolha nesse segundo segundo espaço para a gente falar sobre ele porque acho que a potência tanto do escolha quanto do equidata para a educação é enorme e aí a gente às vezes fica um pouco intimidado nós das humanas né que não entendemos metade das coisas que o Eder falou naquele modelo de execução por exemplo a gente começa a embaralhar tudo a gente passa ah não é para mim né não vou conseguir fazer isso mas você não necessariamente precisa fazer esse processo de inserção dos dados você pode aproveitar os dados que outras instituições já inseriram né então talvez você vai ser a pessoa que vai produzir análises derivadas aí desses dados que estão nessa plataforma né então o equidata ele é sim esse espaço para todas as áreas né de conhecimento então não tenha medo pessoal use o equidata porque ele é maravilhoso e aí eu queria fazer uma pergunta para o Eder e para a Andy a pergunta para o Eder para aproveitar que eu já estou falando desse assunto seria eu acho que é meio óbvio mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso sobre qual que é o passo que dá mais trabalho né nesse processo e qual que é o passo que demanda-se mais investimento então se a gente está planejando fazer esse processo onde é que a gente precisa tomar mais cuidado e na questão da Andy se agora depois que já passou esse processo de pesquisa né se você em retrocesso consegue pensar em algo que poderia ser feito para conseguir mais respostas acho que esse é um problema vamos dizer estrutural assim de todas as tentativas de entender a comunidade Wikimedia né a gente solta muita pergunta e recebe pouca resposta né e acho que isso não é um demérito de forma alguma a pesquisa é maravilhosa os resultados são incríveis mas se você consegue ter alguma visão do que seria possível para próximas pesquisas ou outras pessoas que forem fazer pesquisas também né consultando a comunidade Wikimedia se há algo que você consegue vislumbrar como possibilidade para conseguir mais respostas aí ver quem que vocês acham que responde primeiro talvez a ande para o Eder descansar um pouquinho obrigada Amanda não sim depende da estratégia né que a gente for pensar por exemplo a estratégia que eu usei para comunicar para as pessoas a pesquisa foi principalmente um Wiki né assim primeiro fazendo uma separação tem um grupo de mulheres Wikimedia dessas pessoas existe ali uma finitude do número de pessoas mesmo então eu até considero que eu consegui comunicar a pesquisa a possibilidade de participar da pesquisa para a grande maioria das mulheres Wikimedia porque a gente está dentro dessa rede e por exemplo as que não conseguiram participar foi por uma questão de tempo né então aí nesse sentido como tentar largar a participação dessas pessoas né talvez um tempo maior né para que a pessoa consiga se organizar e de fato dar conta né de responder a pesquisa mas nesse grupo em específico uma coisa que eu acho que foi muito importante para garantir a participação de mulheres Wikimedia que geralmente tem uma agenda muito lotada foi uma reconhecer essa participação então por exemplo para participar de uma entrevista a participante ganhava um cupom de iFood para garantir aquele tempo que ela ia estar doando para a pesquisa né então teve esses pequenos mecanismos em relação a esse grupo e em relação ao grupo de editoras independentes não houve tanto esse incentivo foi mais na base voluntária mesmo porque envolve várias questões né de anonimidade enfim é muito mais complicado ter uma uma conexão mais próxima com essas pessoas a não ser ir na página de discussão postar uma mensagem convidando para participar da pesquisa e aí as pessoas foram participar nesse sentido eu acho que eu listei as usuárias mais ativas e mandei mensagem na página de discussão mas eu também fico pensando e aquelas pessoas que não olharam a página de discussão que por exemplo não estavam mais ativas na wikipedia a edição delas foi lá em 2020 mas em 2023 elas não estavam logando mais na wikipedia não viram a mensagem às vezes viram depois e já tinha fechado o tempo de participação né eu também fiquei pensando nisso por exemplo eu não usei a funcionalidade de mandar e-mail que também isso poderia ter tido um resultado diferente e aí em relação ao terceiro grupo de editores aliados como eu disse eu só coloquei a mensagem na esplanada e aí eu tive 14 participações e foram participações com muita vontade porque as pessoas realmente queriam responder aquela pesquisa mas a estratégia que eu ia utilizar era usar mass message mas isso poderia gerar um ruído muito grande na comunidade de chamar editores homens para participar de uma pesquisa de mulheres e aí muitos editores poderiam se sentir invadidos no sentido de ah, estou recebendo essa mass message aqui sobre uma coisa que eu não tenho interesse e isso gerar mais resultados negativos do que positivos mas talvez não sei eu acho que para uma próxima pesquisa e em relação a gênero pensando eu acho que é criar uma cultura de falar sobre isso porque de acordo com a minha atuação específica na wikipédia esses debates eles acontecem fora da wikipédia eles acontecem em eventos eles acontecem em reuniões eles acontecem em outros locais e até a própria atuação de mulheres editoras dentro da wikipédia acontece em um projeto específico a gente também às vezes tem a percepção que mulheres elas meio que editam escondidas assim nas sombras porque estão editando um tema que é espinhoso mas enfim para responder eu acho que é ampliar os canais de comunicação na minha pesquisa eu só utilizei a comunicação no wiki então tem e-mail tem outras formas de comunicar com essas pessoas mas também criar a cultura de debate sobre o tema dentro da wikipédia eu já pulo para a minha resposta também você perguntou né Amanda qual é a etapa que dá mais trabalho existe um bom eu comecei esse trabalho quando eu estava dentro do CEPID Neuromate eu trabalhei dentro do CEPID e eu estava comecei basicamente capinando esse caminho aquele fluxo foi como a gente faz para pegar essas informações então o que eu diria que é a etapa mais penosa de ser feita daquele processo o processo o resultado é muito bom incentiva as pessoas a fazerem principalmente quando sua produção ainda está pequena quando a sua produção aumenta e a gente tinha trezentos artigos dentro do CEPID na época hoje tem quinhentos artigos era trezentos artigos vezes o número de referências que eles citavam né então a etapa mais custosa é a reconciliação dos artigos que são citados por esses artigos que a gente está inserindo então de trezentos artigos quando eu comecei no esse trabalho no neuromate eu reconciliei dez mil e tem mais de dez mil referências em cada um na somatória né desses artigos então tem muita referência muita coisa para reconciliar e o maior problema dessa reconciliação não é só pega o DOI pega o identificador desse artigo e faz uma query se ele não existir pula cria ele e pula para o próximo ou faz um monte deles o maior problema é essa revista publica o artigo com essa formatação de referência esta outra revista você precisa colocar o DOI aquela revista você não pode colocar links então vocês colocam o nome essa outra coloca o nome por stents essa por um nome abreviado essa todos os nomes abreviados ali no meio essa só o primeiro então tem que reconciliar o nome dos autores para você identificar qual é aquele artigo e qual é o link do artigo se eu tenho um identificador que é o que a gente utiliza no Zotero eu acho que ele tem quatro ou cinco identificadores que a gente utiliza ali o DOI principalmente que é o mais comum eu consigo reconciliar aquele artigo fazer uma consulta no Equidata existe este conjunto de DOIs aqui dos que não os que não existirem me lista aqui quais são os que não existem dentro do Equidata e aí eu vou lá e faço uma correspondência e falo dessa tabela que tem 100 linhas 90 deles já existem pego o KID deles o identificador do Equidata e os outros 10 eu vou criar então eu não preciso me preocupar com 100 preciso me preocupar com 10 só que essa reconciliação essa inconsistência em como as revistas publicam porque cada uma não tem nem como fazer ser consistente porque uma revista é no Brasil outra é nos Estados Unidos como é que você reconcilia esses dois então a gente utilizou alguns sites do Crossref que é um deles para pegar essas referências até mesmo pegar o artigo pegar a referência do artigo essas publicações algumas são fechadas então como é que a gente entra no artigo vê e pega a lista de referências que ele está citando tem que entrar em contato com o pesquisador tem que usar esse site do Crossref algumas revistas publicam quais são as referências mesmo que você não tenha acesso ao artigo ela publica qual é a referência que ele está citando nem todas fazem isso então essa etapa ela demorou meses meses mesmo para ser executada por conta do volume então eram mais de 10 mil referências e boa parte dela foi automatizada umas 7 mil mas 3 mil foi na mão então quando você tem um conjunto pequeno eu recomendo começar com um conjunto pequeno vai fazendo o seu pesquisador favorito faz a publicação dele ou dela e coloca dentro do equidata e vai trabalhando em batches em lote e se você for tentar fazer 10 mil você vai ficar meses num processo que você não tem um resultado imediato e isso é penoso então para você ter um resultado imediato e ter aquela dose de dopamina que a gente precisa vai colocando dos artigos ou coloca todos os artigos agora eu vou lidar com as referências e aí você vai lidando com as referências em doses porque senão você não vai conseguir finalizar nunca porque nunca termina e aí não entre não desça mais de um nível na árvore essa é a minha dica também porque a gente tentou fazer isso quais são as referências que as referências citam e você nunca vai terminar então isso acaba no primeiro nível e aí alguém que vai identificar aquele outro artigo faz isso de outra forma em outro momento o ideal seria que cada revista fizesse isso e daí você vai fazendo essa essa processo comunitário de cada um insere um pedacinho e daí vai vai somando porque é muita coisa muita coisa mesmo e tem a possibilidade também de você inserir o artigo e parar nas referências se você não tiver braço para fazer essa organização das referências acho que também não precisa ser um limitador eu só dou conta de inserir os artigos beleza acho que já é um passo e aí depois vai ter a comunidade inteira do Wikidata disponível para fazer esse processo pode ser que alguém faça pode ser que ninguém faça mas é melhor do que nada então se colocar o artigo é melhor do que nada sim eu acredito totalmente que esse processo precisa ser automatizado ou um robô o mais automatizado possível e existem robôs que fazem essa inserção de referências dentro do Wikidata ótimo Andy o João deixou uma pergunta para você se você percebeu alguma diferença significativa em relação ao país das mulheres que entrevistou e se você teve alguma entrevistada fora de Brasil e Portugal dos outros países lusófonos na verdade não eu acho que a composição entre os países das mulheres que responderam refletiu bastante o que outras pesquisas já apontaram em relação a composição por exemplo dos editores da Wikipédia lusófona majoritariamente brasileiros mas com uma participação de pessoas portuguesas e a pesquisa foi basicamente isso mulheres brasileiras e portuguesas mas existe aí uma característica interessante do grupo de mulheres que são mulheres brasileiras imigrantes na Europa que também isso gera um outro lugar de experiência dentro do movimento Wikimedia e também eu acho que uma questão para mencionar sobre a composição de países tem também especialmente no grupo de mulheres Wikimedistas a atuação dessas pessoas no movimento global também gera outros lugares de tensão mas até no slide que eu coloquei aqui no chat que tinha resultados que eu não tinha mencionado eu dei a possibilidade para as pessoas responderem sobre outras desigualdades sociais que às vezes afetavam a experiência delas especificamente o grupo de editores aliados que obviamente não demonstraram ali ser afetados pela desigualdade de gênero falaram sobre outras desigualdades e a diversidade geográfica foi a mais mencionada a questão de diferenças culturais entre Portugal e Brasil mas também a diferença entre pessoas que não moram em centros em grandes centros urbanos ou que não moram na Europa também de sentir esse lugar de marginalização no convívio wikipedista principalmente maravilha gente alguém tem mais alguma questão o pessoal está caladinho hoje ninguém botou mais nada no chat acho que a Érica colocou ali uma pergunta para o Éder deixa eu ver ah ótimo Éder você já pensou em fazer o pedido na lista de desejos lusófonos criar uma ferramenta para inserir citações criar artigos de um artigo acho que existe um conflito de interesses eu inserir um pedido na lista de desejos tecnológicos da lusofonia aqui é o que eu organizo a lista então mas já existem essas tecnologias de inserção de referências como eu disse o Wikidata ele é composto quase 40% de artigos acadêmicos então não é um esforço só nosso o que eu falei de pioneirismo ali foi esse fluxograma como uma instituição se coloca nesse processo de inserção da sua publicação acadêmica da sua produção acadêmica dentro do Wikidata para tais objetivos fazer análises críticas e mais profundas da sua publicação da sua produção acadêmica então mas essas tecnologias existem tem um robô que ele adiciona referências baseadas no Crossref por exemplo e o que restaria aí é como a gente toma posse desses robôs dessas tecnologias para a gente mesmo inserir essas informações no não no geral não só tentar salvar o mundo abraçar o mundo mas na nossa instituição então eu estou dentro de uma instituição quero fazer o robô funcionar para esta instituição não quero esperar outra temporalidade de outra tecnologia quero eu fazer ativar aqui o botão rodar o Crossref pegar todas essas tecnologias e colocar ali e existe também um 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 componente nisso de curadoria humana então a gente não tem como escapar porque o trabalho automatizado vai até certo ponto e mesmo no trabalho automatizado a gente tem que ter metodologias de verificação daquela informação que está sendo inserida não posso deixar o robô rodar solto porque senão a AI domina o mundo e insere informações erradas isso é um vandalismo então por mais ah foi um robô que inseriu mas você é responsável pelas edições automatizadas daquele robô então você tem que ter accountability pelas edições que ele faz também a gente pode considerar que a comunidade do Wikidata é mais afeita a automatizações do que a da Wikipédia com certeza já começa pela definição do projeto que é um projeto legível por humanos e máquinas então a comunidade são os seres humanos o objetivo é para produção para os seres humanos mas que seja legível por máquinas então o Wikidata tem uma integração muito boa com tecnologias de automação principalmente do que é bem estruturado o problema e aí isso é um problema global não só dentro do movimento Wikimedia mas um problema global global fora também que é o que é o que está sendo bem estruturado no mundo então você consegue o crossref mas quais são as referências que você está inserindo dentro do Wikidata desses 40% quanto são do sul global por que não está sendo inserido os do sul global é porque você não tem interesse nisso ou porque os sites das publicações que estão no sul global não são bem estruturados como que a gente como um agente Wikimedista ou grupos outros agentes Wikimedistas ajuda essas instituições a estruturar os sites deles porque às vezes é só você tem esse metadado neste lugar mas deveria estar aqui desta forma e aí isso facilitaria a criação de um robô para raspar um site de uma publicação brasileira por exemplo o site da USP é um exemplo tá, e um tutorial que dá para fazer hein vamos fazer um evento do segundo semestre como estruturar o seu site para automatizações de raspagem gostei ó é maravilhoso o Adriano perguntou aqui no chat como é que você faz para exportar as referências do Zotero para o Ikidata o Zotero ele é um gerenciador de referências bibliográficas então ele é um um software que você insere as referências lá e ele tem uma tecnologia dele que é o chamados de tradutores que é justamente isso ele pega do formato do Zotero e exporta em um formato externo existe um artigo exatamente sobre como levar referências bibliográficas para o o Ikidata utilizando o Zotero eu coloquei ele nas referências os slides já estão no Commons eles vão estar na página mais tarde também mas existe um é passo a passo mesmo criar sua conta estar o Zotero bem passo a passo ensinando justamente como fazer isso maravilha pessoal mais alguma questão pessoal vocês Andy tem alguma outra questão que vocês gostariam de apontar eu acho que Andy já tem que pensar no pós-doutorado de fazer uma comparação da comunidade Wikidata versus Wikipédia entendeu e fazer essa comparação aí das mulheres em ambas comunidades acho que seu projeto de pós-doc já está pronto pois é pois é boa ideia vocês querem falar mais alguma coisa querem aproveitar o espaço para falar mais alguma coisa não é por mim tranquila queria agradecer muito o espaço também acho que esse espaço é muito importante não só para trazer pessoas de fora entre aspas do movimento Wikimedia mas também para a gente conseguir circular tudo o que está acontecendo dentro do nosso próprio movimento e acho que é muito interessante esse espaço também agradecer a Amanda que media sempre de forma maravilhosa e é isso eu queria agradecer também o espaço eu acredito que esse espaço serve não só como um espaço de eu ia falar comunhão mas fica muito religioso mas de congregação também fica um espaço de reunião da comunidade das pessoas interessadas em educação recursos educacionais abertos que é o equidata no final o escolha também mas também um espaço de documentação então eu sinto que a gente precisa atingir novas audiências também e documentação em vídeo em slide para quem quem não é do slide vai para o vídeo quem não é do vídeo lê o slide vê o slide então acho que é um espaço importante também gostaria de agradecer a Amanda e as piadas no chat falando da seita de religião também enfim gostaria de agradecer e ficar o convite também se as pessoas quiserem testar a tecnologia do escola tiverem dúvidas gostarem de quiserem testar a ferramenta ou inserir mesmo a publicação das suas instituições as publicações das suas instituições no equidata entrar em contato que a gente pode ver como a gente pode ajudar também a vaquinha invadiu aqui a vaquinha vamos botar a vaquinha aqui a vaquinha ai meu Deus meu Deus mamãe gente muito obrigada foi ótimo acho que é isso que vocês falaram acho que esse espaço ele precisa precisa existir né a gente precisa fazer essas trocas ainda que seja de forma assíncrona né então fico aqui à disposição também se vocês tiverem alguma ideia de pesquisa que vocês acham que mereça esse espaço alguma ideia de temática agora a gente tem essa essa segunda essa segunda parte da 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 oficina que é mais dedicada a essa parte mais prática né como foi apontado em demanda pela própria comunidade então se tem alguma questão alguma ferramenta que vocês gostariam de ouvir mais sobre manda pra gente né pra gente procurar alguém que possa falar sobre ela e é isso assim eu agradeço demais vocês dois acho que hoje a apresentação foi maravilhosa eu saio daqui muito inspirada de ambas as partes eu fico muito muito feliz mesmo do aceito do meu convite a vocês e é isso pessoal então quem precisar de certificado manda pra eventos arroba wm no brasil ponto org por favor e eu espero vocês no mês que vem sempre as últimas quinta-feiras as penúltimas quinta-feiras do mês obrigada obrigada gente tchau